Dia 26 de junho, próxima sexta-feira, Marto Grossense ausente, acompanha a Marisa do Corrado aqui no Sambalá. Bora, Ricardinho, no tecado, vai. Balança. Obrigado, no tecado, obrigado, no tecado, vai. Segura direito. E eu, garoto, abenço o tempo que você falou, que a chaca se lembra de mim, que na minha vai, que o nosso caso já chegou a fim. E o telefone não atende mais, então você agora não vai. Se é verdade que você não quer, responda se puder. E aqui, ligando bem, eu não vou, a noite diz que tá sozinha, venindo meu Deus, só pra que a sua linha, se joga emocional, ela não vai ser. Por que será que você não assume, um vídeo, eu sou seu nome, você tem força, no meu nome, com Deus, é que você não sabe me esquecer. Sem nada a ver, você é quem está bonitinho da festa, nem a farinha, se me limita, 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 só pra que a destina, eu sou por isso que sim. Ora, sem nada a ver, a boca que me veja, a boca que me apetreja, se rita em minha cama, depois me levanta, me diz que não tem que mais, que me lembrar de mim. Ora, sem nada a ver, você é quem é só me limita, nem a farinha, se me limita, se me limita, se me limita, se me limita, só pra que a desina, eu sou por isso que eu quero. Ora, sem nada a ver, a boca que me veja, a mão que me apetreja, eu sei determinar, quando eu te b богa, me derrota, e diz que não me quer, me vem atrás de todo mundo. Ei, que é algo gostoso, meu Deus, já não sei mais que faça, balança, sombra vá. O homem me disse que você falou Que essa classe tem pena de mim E na minha mãe, que o nosso carro já chegou Oh, multidão bonita Que a alta é bonita, mas não tem mais E pra você agora tudo faz E é verdade que você não quer Responda-se, alô, banha Quem é que liga no vento ou diz que tá sozinha Quem é que o meu meu soube que é sozinha E já me deu pra só nada no prazer Por que será que você não assume que eu sou seu nome? Você é o meu amor, falta o meu nome Confeta que você não sabe me esquecer E na minha mãe, você é que está me ligando a verdade E pra ver se tem pena, felicidade Só porque diz que não tem o corpo e diz que sim Oh, multidão bonita E na minha mãe, você é que está me ligando a verdade E pra ver se tem pena, felicidade Só porque diz que não tem o corpo e diz que sim Oh, multidão bonita E na minha mãe, você é que está me ligando a verdade E na minha mãe, você é que está me ligando a verdade E na minha mãe, você é que está me ligando a verdade